Música Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Hoje é sábado 3 de setembro e a TV Monte Alegre veio até São Bento das Lages para conferir a 17ª Festa do Milho Uma festa tradicional, cheia de atrações, várias atrações culturais Tivemos o desfile dos agricultores e produtores rurais de Angico, de Mairi, de Umbuzeiro E aqui também São Bento das Lages que fizeram parte dessa brilhante apresentação Durante a noite, bati samba com Pedro, Valdir, Zé Beté, Silvano O show de Juca dos Teclados e ainda mais, Murilo Maciel A comissão agradece a participação de todos que contaram nesse grande evento Após dois anos suspensos e agora em 2022 com todo o brilho Que a Festa do Milho em São Bento das Lages traz E a TV Monte Alegre trazendo todas as informações para você Onde acontece hoje a tradicional Festa do Milho A Festa do Milho faz parte da agricultura aqui de São Bento das Lages Então, essa chuva aí anima muito os agricultores daqui E falando da Festa do Milho que é uma festa tradicional daqui de São Bento das Lages Que há dois anos que não teve modo da pandemia Mas esperamos aqui que as expectativas sejam boas para aqui também Também quero agradecer a Deus que está aqui de volta A minha terra querida aqui em São Bento das Lages mais uma vez Que até hoje nunca perdi o café da manhã Obrigado ao homem do campo Tudo feito o milho tem Pomona, milho, bolo de milho, milho cozido Tudo Um cozado Tudo feito o milho tem Aqui é bom A festa está boa A festa da manhã foi boa Deu para todo mundo comer Ainda sou bom Mas eu Ficou bom, aqui está bom Obrigado ao homem do campo A expectativa é das melhores Graças a Deus Depois de dois anos, eu creio que não teve por causa da pandemia Está retornando agora E essa chuva que está contemplando Vem num momento bom No sentido das pessoas se alegrarem Para colher as suas plantações E quero aqui parabenizar toda a equipe da Associação de São Bento das Lages Que sempre teve essa iniciativa De proporcionar essa festa do milho Que é uma festa tradicional Que o Brasil todo já conhece E aproveitar aqui a oportunidade E dizer que Sempre é um prazer Estar presente no café da manhã aqui E na noite também E convidar o povo Para vir O clima realmente está frio Mas as estradas estão boas Dá para as pessoas comparecerem E dizer que sempre é uma honra Uma satisfação Estar aqui mais uma vez E aproveitar um pouco O gancho aqui Quebrar o protocolo E convidar Toda a população aqui Que são medalhagens Para o dia 24 Lá na Arena Cite Cajueiro Um grande torneio Que estamos promovendo Convidar toda a comunidade Para vir tomar o café da manhã Variedades Tem milho cozido Pomonha Canjica Bolo Mingau Mingau verde Mingau de milho Bolo Pãozinho de milho Mais o que? Mucuzá Variedades de milho Café com leite Mingau com açúcar Sem açúcar Para aqueles que não pode E assim vamos, né? Festas desse dia maravilhoso Que é a festa do milho Uma tradição daqui Do São Bento das Lages Estou aqui de volta Na minha terra Reencontrando velhas amigas Dona Beni Uma mãe praticamente A menina aqui Linária Soneide Fomos criados juntos Que orgulho danado De poder voltar na terra Depois de 33 anos E reencontrar todo esse povo Quero desde já Agradecer a Deus Pela oportunidade E esse pessoal Tão maravilhoso Que me recebe com carinho imenso E dizer pra todo mundo Que eu sou grato A vida E a eles Que nascemos juntos Que viemos juntos Quero mandar um grande abraço Pra todos os amigos Lá de São Paulo Que tá curtindo Pra turma de NECA Curador Lá na Zona Leste São Miguel, viu? Agora o povo já vai tomar café Aê Leão Manda aquele salve aí pra nós Sacana do Solventinho aqui Falou lá em Taquera Falou papai Zé do computador Esse tem que tirar o chapéu E aplaudir de pé Ó Bate palma pro cara Que o cara é bom papai É uma dada muito importante Viu? Pra gente aqui São Bento das Lages É uma dada maravilhosa Eu só tenho a agradecer Primeiramente a Maleta João Bope E toda a comunidade Que vem da Lages É A expectativa da festa De São Bento das Lages É uma expectativa muito boa Que o povo espera A prosperidade que está tendo A chuva O milho O feijão A plantação Esse café bonito Esse alimento abençoado Que Deus deixou E esperar também o samba Com Pedro da Viola Silvano Zé Beté Ivaldi E quero parabenizar Além da associação Os moradores Somente da Lages Quero parabenizar O prefeito Jó Bope Nosso secretário de cultura Tio Carril Quero parabenizar também Nosso amigo Maleta Sueli Que faz parte Dessa tradição Nosso amigo Sérgio E você Que vem nos prestigiar E dar essa força De dois anos A gente pode realizar Nosso festejo Da nossa cultura Da festa do milho São Bento das Lages Um radiante Muito feliz A gente pode estar Vivenciando O retorno dessa festa Faz parte do nosso calendário Do nosso município E São Bento das Lages Essa festa E também Com grandes atrações Da noite Nosso festejo Muito feliz Pelo resgate E pela volta Depois de dois anos De pandemia A nossa cultura Da festa do milho A gente quer aproveitar E parabenizar Todos os moradores Do São Bento das Lages Toda a comunidade E dizer que a gestão Do prefeito Jobop Continua nesse compromisso De estar apoiando De estar incentivando E não deixar A nossa cultura morrer Que é a festa São Bento das Lages E a festa do milho Obrigado ao homem Do campo Estou aqui prestigiando Essa linda festa Do milho Aqui em São Bento das Lages Eu queria parabenizar A todos Organizadores Dessa grande festa Parabenizar O prefeito Jobop E o vice Gustavo Pelo apoio Que deu Dessa grande festa E a felicidade é grande Porque aqui Eu estou vendo Toda a cultura De antigamente Que eu participei Que é a festa A festa A dança de roda Que é Canga de bois Com carro de bois Cavalos Vaqueiros Seus cavalos encorados E As mulheres Que fazem parte Aqui dessa festa Dançando normalmente Apresentando Tudo que a cultura Tem na nossa Bahia E em São Bento das Lages Não é diferente Porque aqui tem uma cultura De muitos anos E essa festa Vem se rolando Há muitos anos Que é a festa do milho Que é a que os agricultores Mantém Sua tradição E dizer que Essa festa do milho Está de parabéns A cultura daqui da Lages Está de parabéns A noite vai ter Uma grande cultura Com Pedro da Lages E Beté E Silvano Então Isso é muito importante Para nós É importante Para o povo da Lages E está levando A cultura A todo o Brasil Então Eu cheguei aqui Agora Na festa Mas é uma festa Bem tradicional Uma festa do milho Estou muito feliz Agradecida Por estar aqui A festa está muito linda Traz componentes culturais Pela associação Daqui de São Bento das Lages Tivemos um café da manhã Maravilhoso Onde participaram Algumas pessoas de fora Pessoas da comunidade E agora estamos aqui Que haverá Um grande desfile Dos agricultores A festa está maravilhosa Um ambiente bom Com a participação De todas as pessoas E da comunidade É muito importante Manter A cultura Do nosso povoado Das nossas localidades Porque é isso Que nos enriquece Então É um prazer imenso Estar aqui Sou filha de São Bento das Lages E me orgulho muito Estar aqui participando Da festa do milho Obrigado ao homem No campo Como sempre Eu sou suspeito A falar Porque eu sou apaixonado Pela festa Foi um dos fundadores Da festa Sempre presente E ajudando Do início ao fim Então É um momento Muito gratificante Para mim Porque a festa É maravilhosa A festa É muito boa Tenho que agradecer A Deus Por esse momento Agradecer A Prefeitura Jobop Gustavo O secretariado Dele Toda a equipe E também Não posso esquecer Do sindicato Dos trabalhadores Trabalhadores rurais De Mairi Que sempre nos ajudou Sempre nos apoiou Então eu estou aqui Gratificado Feliz Feliz Maravilhosa a festa Bem programada Bem estruturada Eu gostei bastante E eu espero que todo mundo tenha gostado Uma festa muito boa Eu esperava Porque o ano passado Foi assim também E esse ano Não ia ser diferente Muito boa O povo gosta Do Zaba Gosta da Chula Gosta do Vardão É uma maravilha Eu só tenho que agradecer Como a gente foi recebido aqui Muito obrigado Eu achei maravilhoso Foi a minha primeira vez Eu sempre tive vontade Mas nunca tive coragem de fazer Nesse ano Tive vontade Quero agradecer A gente que ajudou A fazer a roupa A Leila A Sandra A Heloísa A festa de futebol Eu sou bem sensuagem Foi show de novo Vamos aqui A gente tem misturado Valeu Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? A gente sempre estremece no chão A gente sempre estremece no chão Eu vou desamar nas maras Que o povo tem rojão Que o povo tem rojão E a galera faz pieta A gente sempre estremece no chão A gente sempre estremece no chão A gente sempre estremece no chão Minha zampona é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma bandeira E tem uma estrela de Luiz Gonzaga E tá 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 um chão E olha eu morena, que eu tô aqui querendo te namorar Essa menina, que tá danada